A CIDADE NO BRASIL Em cima da esquina, no meio daquele casarão, no salão, ele chegou da roça, lá dentro da roça, ele montou o salão, montou, veio trabalhar com um rapaz, um domínio fiscal trouxe para a rua. Aí ele pegou e quando começou a trabalhar, a gente conheceu lá na barraca da igreja, um bispo lá, aí nós estávamos vendendo bilhetes de bispo, aí ele comprou o bilhete, aí eram dois bilhetes iguais, aí nós ganhamos uma cortina, aí a gente vem embora, tirou a esquina e ia para casa e para mim, aí a minha mãe pegou nós dois entrando, aí ela pegou e falou assim, quem veio até aqui chega até lá em casa, porque é coisa de jardim, então eu já saí acompanhada. o carro vermelho, porque quando eu casei, me levaram com um carro vermelho, um fisquinho vermelho novinho, vermelhinho, bonito, eu gosto do carro vermelho, adoro o carro vermelho. Eu fiz curso com eles em Vitória, os cursos eram sempre no Porto de Sol, aí a gente ia para o curso e lá eu aprendia, eu aprendia, eu aprendia, eu era permanente, reflete, aí a minha área, o auge era o permanente, permanente que usava muito, eu fazia muito também, o cabelo era grande, mas era cortado direitinho e bastava direitinho, não era cabelo grande, desigual no estado, não era cabelo organizado, era bem cortado, bem tratado, entendeu? Naquela época, os filhos, as crianças, podiam trabalhar, hoje não pode trabalhar a mata, porque a barreta é a mata, que ela estragou o mundo, os jovens, as crianças, o programa dela. Ele já me agradecia uma vez por ele ser cabelereiro, por quê? Ele apanhava a barriga do salão, pela barriga dele. A mensagem que eu tenho para ele é que ele é um bom marido, um bom pai, excelente pai, amoroso com os filhos, todo mundo, com os amigos, com os fruguês, ele se sente até mal, quando os fruguês dele aparecem no salão. Só a presença já é bom demais, já é uma satisfação para a gente, uma vitória, uma vitória, mas uma vitória que está apertando. A pessoa passa uma vida mal, no final, ele não pode lutar, que no final, ele tem vitória. Tem que lutar. E agora a família, os filhos, ajudam muito a criar. Quando chegou na época do Deus, já foi difícil ensinar a posição, por quê? Já tinha aquela lei que criança não podia trabalhar. Aí, como você vai insistir com a pessoa para trabalhar? Você não pode nem encostar uma varinha, nem dar um tapinha. Todos aqueles que colaboraram, esse tempo todo, 50 anos, e aqueles que continuam colaborando, que até, tem uns que até os filhos e os netos.